Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos em cada um Vivia uma paixão Que fosse assim sempre vai Fosse pra sempre me cheguei O sonho que construímos Me vi feliz, eu te amei Será muito mais que achar Será muito além do que pensar Long live through walls, it goes through How the candlelight strikes for me and you I will scream in love with all the magic we made And bring on all the pretenders I'm not afraid Sing it long live, all the mothers with me I have to trust my life Probably drunk in the thrill Long live, don't look in your face And bring on all the pretenders One day We will be remembered He's gonna be remembered And bring on the thrill of my life I don't know I am not afraid I am not afraid Obrigado.